Já vendeu o que, Thiago? Crocs. Acho que tu não é muito certo dessa tua cabeça. Só dá uma vaga na risada de ladrão, tá ligado? Vem o outro de dó. Meu nome é Natin, Natin, Lohani. Olha aqui, Lohoni, Becananda, Stephanie, Smith, Bueno, de Rá, 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 Lazy, Bala de Ski. Salve, salve minha galera do canal. E aí, beleza, galera? Tenho um recado meio triste pra vocês aqui. Infelizmente são coisas que acontecem. A gente nunca sabe que caminho tomar na vida, né? Mas quero falar pra vocês aqui que... Infelizmente eu não vou mais gravar vídeo pro youtuber. Beleza? Queria até falar aqui pro meu parceiro anão. E eu por quê, cara? Ela do meu, eu falei pra ela que não precisa. É, pintou uma proposta nova pra mim aí. Chamar minha mãe aqui e toda a família que grava comigo conteúdo. Vou tá aqui pra cá. Pra mim me despedir de vocês aí, beleza, galera? Para com isso, Thiago. Esse negócio de despedir não presta a falar isso, viu? Não, é só do canal porque eu não vou mais gravar vídeo pro canal. Não vou ser mais youtuber. Beleza? Senta aqui, mãe. Senta aqui. Tá falando besteira já de hoje, viu? Senta aqui, mãe. Senta aqui, mãe. Senta aqui. Ai, meu Deus. Então, galera. Hoje é sexta-feira, Sandro, né? Por isso que eu escolhi gravar hoje. Eu não ia dar essa notícia agora. Porque é uma notícia que eu sei que vai chocar tanto com meus fãs, como com a mamãe, com a mãe do meu filho e todo mundo. Tá de graça, Thiago. Tu já vai começar com a tua lesura já? Então, galera. Eu fui chamado aí por um parceiro meu aí do Paraguai. Pra mim fazer parte de uma linha de frente lá de um... Já vem bomba. De um grupo lá. Pra gente vender crocs. Tá ligado? Não, viu? Tu não é muito certo desse tua cabeça, não. Então, eu vou ter que ir porque, tá ligado? Vai nada. Tu não vai pra canto nenhum. Tu vai, mas é daqui pra ali, pra casa da tua sogra cuidar do teu filho. Teu filho tá chegando aí, tu tá inventando moda. Não vai pra canto nenhum. Tu vai, mas é cuidar de filho, ajudar a mãe. Mas é por causa dele que eu vou, mãe. Porque lá eles vão me pagar sabe quanto? Cinquenta mil por cada croc vendida, mano. Pô, macho não. E o que é croc, Tiago? Já, passei cinquenta mil já, uma croc. É um... Tô trabando aí, gente. Pô, você inventa merda. Vai, mas é cuidar do teu filho que é... Que é o período que ele mais precisa de ti. Já pensou eu ganhar cinquenta mil por cada croc? Não, prefiro que tu ganhe cinquenta centavos por dia, mas... Com coisa legal, não ilegal. Não, não me olha que essa tua cara de safado. Vai tratar de procurar o que fazer? Olha... Então, eu vou poder... Por cada croc eu vou poder mandar cinquenta reais pra senhora. Cinquenta mil pra senhora. Não quero saber. Prefiro continuar pobre do que fazer coisa errada. Então, galera. O Paraguai me espera. Infelizmente, eu vou ter que ir. E eu não vou ser mais gravador de vídeo do youtuber. Da galo da miséria. Mata aqui. Então, é isso que eu queria avisar pra vocês aí, família. Beleza? Por enquanto, a Sandroca vai ficar cuidando do meu filho aqui. É, mas eu já tô até cuidando. Quem pariu, o Matheus, quem bale. Mas eu não cuido mesmo. Pode cuidar tu. Eu não encomendei filho. Eu não encomendei filho. Seu neto, mãe. Não interessa. Eu amo, ajudo. Ajudo. Mas tirar a responsabilidade de orelhudo pra cima de mim, eu não tiro não. Vai cuidar é tu, não eu. Mata esse galo, mata. Então, é pro Paraguai. Essa equipe lá é... Tiago, para de contar mentira pros outros, Tiago. Que coisa feia, rapaz. Mas eu tô falando sério, mãe. Deu de falar mentira. Tô falando sério. Ei, sério, nada. Mentira pros outros. Tamanha sexta-feira santa, contando mentira pros outros. Então, eu não vou tá falando muito desse produto aqui, da Crocs, porque é... Os caras falaram que não era pra mim tá falando um... Tu ainda tem coragem de postar isso na rede social, né? Tu ainda fica falando isso aí no vídeo. É demorar muito a polícia tá aí na porta. Fala besteira, rapaz. Tu vai já romper leiluia antes da hora. Tu vai ver. Valeu, galera. Tchau para... Até Paraguai. Nada de Paraguai. Vai, cara, só o que fazer. Vai. Dele uma chinelada na cara que tu não quer outro. Oh, esse aqui que é Crocs, ó. Tu já viu uma Crocs Leza 10,650 mil? O que? Tu já viu uma 10,650 mil, Lezinho. Então... Paraguai me espera. Para de graça. Olha, eu vou te dar uma cacetada.